Eu não posso fazer comentário de uma coisa tão abstrata, né? Líder do governo, parece que teve dificuldades até na sua própria eleição. Lucélio teve uma votação extraordinária na última eleição para o Senado Federal. Inclusive saindo como um candidato muito novo, que nunca tinha disputado nada, teve uma votação magnífica no processo eleitoral passado. Agora, em relação à preocupação de não ter aliança PSD-PSB, ele pode ficar tranquilo, porque com certeza ela não haverá. A aliança estará mantida para a vitória em 2018. Eu vejo o dia nascer, vou aprender na escola, vida nas praças e parques. Nossa alegria chegou, pra jogar bola. Vejo o menino brincar, no bairro onde ele mora. Vejo a cidade crescer, nas novas ruas de agora. Cuidar da gente é preciso, independente da hora. Seja menino ou senhor, jovem ou senhora. Vejo o lugar pra morar, pra quem não tinha nenhum. Vejo a cidade chegando, pra cada um. Vejo o trabalho florar, feitos e pês da lagoa. Um ano novo começa em João Pessoa. Em 2017, o trabalho continua. A cidade ganha. Prefeitura de João Pessoa.